É mais uma mania esportiva aqui no estádio São Zílio, comodando a todos, para que aqui o que tem a gente ter um futebol bonito aqui entre a equipe de futebol, é apresentada pelos gols, a equipe do Canadá famosa em toda Minas Gerais, Tarinho, Torretinho, todo esse pessoal bacana aí, e compõe a obra de esporte aí para vocês, para quem está aqui no estádio São Zílio. Mais uma vez, um agradecimento pela presença de todos vocês aqui, que agradecem o nosso futebol, que é o Zé Lama. Queremos agradecer aí aos apontas, aí o Peixe, o Danísio, o Danísio e o Danísio e o Danísio ao serviço dos parceiros, todos esses equipes são felizes, casa do Senaná, é só mais franqueiro, velho, é o serviço da defesa de celular. Fala para a galera aí, o que está rolando? E aí galera, eu ganhei, depois de Francisco do Morre, passou por Brancópolis, também por Caiova, agora com o Velo, trabalha na vida aqui, está aqui, prazo do povo, o Corro se preparando para mais um jogo, essa cobradinha internacional, bancária democrática da Valdirão de Costa, e por robô nos braços da galera, essa é a TV, primeiro dia, e Valterópolis, o dia de hoje, o sorteio de uma moto zero quilômetro, patrocínio da Manda Shopping, o nosso carinho da verdade.